E a gente vai começar assim ó Bora Guenado pra cima papai Já tá na área também DJ Tiago Faria DJ Tiago A gente vai começar na manha Segura, segura, segura Alô meus primos Já tá aqui na frente Altos pacotes A gente começou a gravar um CD porrada Esse CD vai pro YouTube A gente vai mandar pra todo mundo DJ Tiago Faria DJ Tiago Faria Que recepção calorosa Da galera de Itapixuna Essa peça vai ficar marcada na história Bora parceiro Wendel Tamo junto papai Diz DJ Tiago Faria Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou querer Me jogar todo mundo Eu quero ver Tudo em cada jeito Pra tirar da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Sucesso total Cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou querer Te liga Vai DJ Tiago Faria DJ Tiago Faria Bora João Elson Fechado com o Tiago Faria O Réveillon Estarão no aniversário Dos primos mil graus Vamos juntos João Elson O nosso Réveillon Vai ser naquela pegada Papai Ele é por isso que eu tô DJ Tiago Sem enxergar O sentimento que cê tá sem Para a equipe da iluminação Divisão Raimundo Leandro John Didi Werley Bora Henrique Henrique Teckles Do Araigo Siderado Tá presente com a gente também Eu não tô duvidando de você Nelsinia Morena GDF tá presente também Um abraço Boninho DJ Tiago Você é eu Onde eu sou dos amigos Eu falei Tem tapejuna Já tá aqui com o Tiago Faria Estamos juntos E é pra Guxi Toda a família Hightag de coração Alô, Jameson E sua esposa Maiane também Pra começar Galera do Chute Da Sócio também Bora Henrique O Danielzinho da Coca Toda a rapazeira também É papai Morena do Beira Viu E Jack Vai DJ Tiago Faria Como é que é? Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo menos Meu coração Você pode até tá bem Mas eu não Vale a Morena Falou que o Vini tá aqui presente com a gente Tá todo mundo empeço Vale Calma que o calor vai aumentar na manha Já já o bagulho vai doidar E o Gui O Nazareno A bonificadora Juliana E o Fábio também A bonificadora Flor Do Caribe Fechado com o Thiago Faria DJ Tiago Me traz de volta ao teu amor O Derminho dos Malfalados Do Cideral Família Vraz Já tá presente também A gente é vindo o reação de Belém Do bairro do Canudos Me traz de volta ao teu amor Fregou o Besson Olha que Morena Como eu tô O Tetéu do Frango também O Feijão Professor Me traz de volta ao teu amor Fernando da Cachoeira Tá presente também com a gente Me traz de volta ao teu amor Assim ó Lucas Presidente do Cruzeiro Um abraço Quebrou a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama E botar tudo pra cima Passa lá em casa Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Olha os eixo de Castanhão Ninhonchinho também Dos vagabundos de luxo Tá todo mundo em peso Obrigado Vai começar a acelerar Um, dois, três Fregnaldo pra cima papai Toda a galera de Fernandes Belo Tá presente também com a gente Só valendo Olha, seis cervejas pro vereador Quem pagar é o prego, não é isso? Seis cervejas pro vereador Cavalo de Itabichuna Projeto dos Primos Mil Grau Ele que vai trazer o Thiago Farias do Réveillon Aniversário dos Primos E a gente vai estar por aqui, viu? Valeu, Sui Alô, Tchau Tá sendo modas Bairro do Porto Itabichuna Felipe da Três Nogueira Tá fechado com o Thiago Farias Também dá presente Um abraço, rodinho DJ Olha, Rodrigo O Porto da Três Nogueira Samoel Da Nike Da Baixada Também dá presente Um preto lá do Eduardo Angelinho Olha, meu patrão Ficamos Supermercado Vem cá Olha, o espirma Meio gravo aí Eu cheguei no piseiro Vai Equipe da eliminação Divisão Raimundo Leandro João Miguel Werley Edson Igor Vida da Cachona Da Brasília Também Amondiniz Aguinaldo Valdeir Camelo Vinicius Do Mercantil Vitória DG Da Brasília Também Torrada E o Pavar Bora começar Quem é da Vida Tá pichando Bota o bracinho Pra cima É ruim no amor Mas é bom Todo mundo Classe Do Classe Mídia de Bragança O Anderson Dos amigos do rolê De Tapechuna Tamo junto Jailson Motona Do Araí Também tá presente Abraço Jailson Sentimento Do Classe Mídia de Bragança Rigue Tagless Para aí Considerado Joga todo mundo De Tapechuna Apechuna Enfermeiro Wagner Lá de Augusto Corrêa da Brasília Um abraço, Maninho Todos Dos classe mídia Nilson Jundia, primeira Damos um abraço, Nilson Convenência, manguerina Fechado com o parazinho O som da agressividade, meu irmão Tem que tirar o chapéu pro som também, muito bom Qualidade Porrada de som Feijão da cachorra, o cara tá aqui Vai Renan Mecânico especializado No Senai, o professor Moisés De Fernandes Belo da Guagês Vai Vai beber, vai chorar Vai beber, vai chorar E aí Joga todo mundo lá pra cima, eu quero ver Joga Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Samuel da Nike Você vai beber, vai chorar Vai liga, vai A gente não tá aqui em cima da Brasília No meu abraço, Boninho Confia no chá Campeão, prender Ao pé do projeto das estruturas, enfim Tá todo mundo em peso aqui Quem é que tá solteiro? Bota o bracinho pra cima Joga essa mãozinha lá pra cima Todo mundo Bate na palma da mão Tchó, 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 tchó Um, eu tô solteiro Um, eu sou sincero Cinco Quatro, três, dois Joga DJ Tiago Faria A gente vai começando a esquentar na manha DJ Tiago Faria Bora já Se meus primos estão bem altos pacotes aqui na frente Tamo junto papai E agora DJ Tiago Faria Olha o vereador Messias, também de Itapichina Alô, vereador, um abraço pra você aqui do Tiago Faria Samuel das estruturas também Vereador Messias E prefeito, é isso? Tá presente com a gente também Mateus Ramon, os vagabundos de luxo de Itapichina Tamo junto As empresárias Tassistas, Voteria 20 e mais Joga Toda noite e meus sonhos só vejo você Quantas horas, uns minutos O Nelcínio e a Mourinha Gerep tá aqui presente Um abraço Bora pra cima Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda noite e que vejo Imagino você Onde você está Joga E as emoções vão tomando conta O Pai Gurus já tá a mil grau hoje aqui É papai Corina Do Beira Rio está aqui do lado do Tiago Faria Estava esperando o Tiago Faria E hoje a gente está tendo uma recepção muito top Que festa bonita, legal demais Hoje aqui no Itapichina Mais um grande aniversário do Vitória Alô, primos mil graus Vai trazer cinco pacotes aqui na frente Os primos mil graus, é isso? Por favor, galera, trazer cinco pacotes Que os caras tão fim de bebê Os caras tão fim de doidar o cabeção E mora a touca Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Davi Dambévi do Cordeiro de Farias O Anderson Angelina Jace Santos da Pratina Tá presente Um abraço, Jace Tamo junto DJ Jelso do Araí Guilherme Do Distrito Industrial O show que contagia DJ Tiago Faria Joga todo mundo lá pra cima You get over O pacote pro Lucas Do Cruzeiro Quem paga é o vereador Messias Pacote de Itaipá, vem Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você Tem gente, Tiago Faria Tem gente, André Tem gente, André Guilherme Da Cachoeira, Guilherme Tá com a gente também Atenção, galera da festa Trazer cinco pacotes aí Pra galera dos primos mil graus Aqui na frente, viu gente Aí dos caras tão fim de doidar o cabeção Galera de Santa Maria do Saizal também Valeu Rodrigo E o Samuel da Nói Que tá presente Valeu O cachorro louco Lá de Belém Do nosso setor Fala cachorro Tem gente, Tiago Faria Que festa bonita hoje aqui no Itapixona Sucesso total Sem te procurar Por um dia Qual a sessão do virador, Carlão Viu de Castro Lá de Santa Maria do Saizal também Da Brasília Um abraço Bora que dar um braço Pra cima Galera de Fernandes Belo Tá na área também Eliminar a iluminação pública Sabe o prefeito Isaías Neto O melhor de viseu Pronto, chegou os pacotes Cinco pacotes Trouxe os primos mil graus Irmão E joga esse bracinho Todo mundo vai jogando Vai vai DJ Tiago Faria Tiago DJ Tiago DJ Tiago DJ Tiago Faria E o calor vai sumindo aqui no Itapixona Já Olha os primos já estão mil graus Trinta e seis pacotes, meu irmão Nenê no bar alto No bar alto da Nogueira É isso Doranaí dá presente também Oséias Raimundo, Noutinho Matheus dos Vagabundos de Luz também Já dediquei a esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Joga pra cima Joga pra cima Cabo, cabo Tá bonito Cadê da panificadora Juliana também Um abraço Leitei Tiago Sucesso Carigando sucesso Vai de bola Tiago Faria Te liga Não sei o que tu quer, bebê Tu toma já Vai Jaca de Newton E a Morena do Beira Rio Tá aqui do Lagino também Um abraço DJ Tiago Faria Jogo Prataciane Bonas Bairro do Porto Itapixona Da Brasília Um abraço E agora Não abra sua boca Pra falar de mim Canta, bebê Vai E agora Tá se achando Só porque me levou Pra cama E da boca pra fora Hoje no domingo Já tem o Tiago Faria Sem Belém, viu gente Quero mais Tá na Arena JP No Big Brother Segunda-feira Tiago Faria Sua Carimbichão E comigo Que faz Prenendo bar Alto da Lugueira Fecharam Com o parazinho Do Paligre Amanhã Eu te usei Bora Joelso Pra cima Te enganei Os primos mil graus Todo aquele gentil Vai Do jeito que você fez Eu não Isaac e a Juna também Te usei O melhor do mundo Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Banda 007 Os vagabundos de luxo De Itapestina também Joga esse bracinho Todo mundo Eu quero ver Vai Não dá pra esquecer Nem como disfarçar Canta pra mim Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você DJ Tiago Farias Quem é de Itapestina Bota o bracinho Pra cima Porque te amo Tanto assim No super dinâmico Cavalo de Itapestina Feijão da Cachoeira E o primeiro Wagner O Fernando de Cachoeira Dá pra gente Também um abraço Tiago Pode assim Eu te amo Tanto 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 Que nem sei dizer O que eu sinto Por você O negão do Marisco Do Fidelis Com sua primeira dama Lá da Liga Jolteiro Rapaz Muita gente de Belém Aqui Pode crer DJ Tiago Farias A noite inteira Nessa festa Eu vou te amar Vendar os teus mistérios E sonhar Do mega preferido Porque te amo Tanto assim Gelo Botoga Da família Banquerinha Tá presente também Fala Guinaldo Segura garoto Balão preto Joãozinho Leandro Menor Menor Jemerson Da família A Itaco De Coracir Primeiro mil grau Galera da Punificadora Juliana Também obrigado Vocês aí Abraço Abraço Giovanni Lá no Fulgão Adelito Zé Raimundo Real Paulo Paulo Lourinho Tá aqui Brasileiro Valeu Ai eu vou curtir Vou agitar Luxo 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 Melhor do branco Do araí Melhor do mercedo Tá pichu Também Tá todo mundo Em peso Abraço DJ Tiago Farias Joga esse bracinho Todo mundo Joga 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 Vá DJ DJ Tiago Fari Vem de Elson Os moros DJ Estou bem O Guilherme Do Distrito Industrial Fábio Da Mega Night O Neném Do Ba Alto Da Mangueira O Jaiusso Motora Um abraço Meu parceiro DJ Chefão Lá do Barozinho Tamo junto Mano É nós Papai É o Paracino Meu brother Olha o som É brabo DJ Nonato Do Pará Tamo junto Meu brother Simbora Quem nunca viveu Um amor Que depois virou Um medo Preto Sempre presente No aniversário Do Vitória Também Valeu Diz Ser eterno Que você Chama hoje De ilusão O meu coração É quem diz Não é Tiaguinho Ponimento Você me perdeu E agora Chora O Nacinho E a Morena GDF Tá presente Também Galera Da Vila Suárez Já tá De saída Valeu Já te esqueci Não quero mais você Diego Matos DJ Tiago Farias Do show Que contagia Como é que é? DJ Tiago Farias Joga esse bracinho Eu quero ver Amor Eu sofri tanto Sem você Stephanie Do cartório Hoje Tá aqui presente Também Um abraço Pra você Alô Primos Mil Graus Altos pacote Aqui na frente Valdeir Tá aqui presente Com a gente Também Alfredo Projeto De Fernando De Belo Alô Primos Alfredo Projeto O homem Que fez O parazinho Meu irmão Como é que é? Olha o Renan Mecânico Pelado Do Mercadinho Evolution Lucas Com as costas E Fernandes Belo Toda rapazela Aqui presente Como é que é? Joga pra cima Todo mundo Quem adita Pichu Nadal Gritou Tiago Farias Que o show Vai começar Bora Tiago Farias Quem tá solteiro Faz barulho Ai o meu Joga pra cima Prepara de pé Joga 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 todo mundo Joga todo mundo Joga todo mundo Fogo Fogo Joga 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 De gol 4 3 2 Agora Vai fogo Põe a mãozinha pra cima e grita Cadê a torcida do Paulo de Santos? Bota o Brasileiro pra cima, ei! O que é do clube do Remo faz barulho! Isso! Joga! Joga! Salida de fogo! Fogo! Vai mar! Bão! 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 Carregado, torrando, passeado Mais safada, mais safada, mais safada Mais safada, mais safada, mais safada É o Duduzinho, porra Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal, trinta e um é ano novo Agora Nibê, cinco, quatro, três, dois Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas... Joga! Você quis ir embora, agora implora, meu amor Dá de dó de fogo, dá de todo mundo Se tu fosse mil grau não era ex, era... Sol! Se tu fosse mil grau não era ex, era... Sol! Se tu fosse mil grau não era ex, era assim não Já falei das novinha, agora vou falar das coroas Já falei das novinha, agora vou falar das coroas Boa, boa, boa Quem é que tá gostando dá o grito Boa, boa, boa Faça o caqueado, faça o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado Agora faça o caqueado Toma, 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 toma Carregado, toma, toma, toma Joga pra cima, vai! Tiago Faria está na área e ninguém fica falando Bora que eu tô na área Bora, 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 bora Pega, pega Pega, pega Joga o azol E puxa, puxa Alô, primos mil graus Joga pra cima, bora pra cima Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga Vai, bora Sal, sal, eu já tô no grau Sal, sal, eu já tô no grau Os caracol de um batido Tiago Faria vai estourar Na moral, na moral, na moral Quem é que tá solteiro, bota o bracinho pra cima Quem é que tá casado na vida e tá pichando, bota o bracinho pra cima Quem é que tá gostando, faz barulho Quem é que tava esperando o Tiago Faria, bota o bracinho pra cima Prepara a liberdade Cinco, quatro, três, dois, um Joga pra cima Joga, Felipe Joga o bracinho pra cima Um, dois, três Então, fogo no barco Ei, vou Ei, vou Joga pra cima Joga todo mundo Ei, vou Ei E pega fogo E pega fogo E pega fogo Vai, Felipe Joga, joga Joga todo mundo Joga o bracinho pra cima E bate na palma da mão Tchau, 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 tchau E bota tudo pra tremer E bota pra tremer E bota pra tremer E bora, bora, limpe DJ Tiago Fariaz Treme, treme, treme Treme tudo Treme Treme, treme, treme Eu tô na Vila Itapichuna Treme, 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 treme Nem o sol Nem as estrelas Brilhão como o seu olhar Vou gritar Joga Não vou dormir Que te desejo Alô, primo, meu grau Somos juntos, papai Que festa bonita Sensacional Todo mundo endoidando o cabeção DJ, o Tchau, bravo DJ, o Tchau, bravo É admirar com o coração E o gay Essa é a visão De alguém que ama Isso, bebê Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar Que festa bonita Sensacional hoje aqui Aniversário do Vitória Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me engano Joga pra cima É meu tudo És meu bem Que É Meu sol Vem as estrelas Só quem tá gostando Joga o bracinho Pra cima Bate na palma da mão E bate na palma da mão E canta O Eu Tô Solteiro O Eu Sou Sincero Na moral Na moral, na moral, na moral Quem aqui tem um amigo corno Aponta pra ele Se ele tá aqui Isso Quem tem um amigo fresco Faz barulho Aê Joga a mãozinha Pra cima Todo mundo Vai cantar Vai cantar Vai E o Gui Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Fala, baby Toca Cantei de Júnior Clim Nossa canção Que ela Volta Que eu vou Lembrar Nós dois Bora Jóias Fechado com o Thiago Falejo Reveillon Primo de Mil Grau Prepara 31 Em 1º de Janeiro A gente vai tá aqui Fazendo o Super Show Tamo junto Jóias O contrato assinado A mulher Que tá solteira Canta pra mim Vai Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ Tuba e eu vou sentar Você, eu vou sentar Você, eu vou sentar Você, eu vou sentar Já Fogo, 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 fogo Caguei fogo nessa galera Tô solteira agora As primas sem limite Agora eu quero ver Se tu manja nas docinhas Agora eu quero Vai, vai, vai Faz a docinha Já Faz a docinha Docinha do Michael Jackson E pra ter esse bracinho Todo mundo vai fazendo Caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Vai, vai Faz a docinha Docinha do Brega Funk Prepara de pé Joga Joga todo mundo Joga esse bracinho lá pra cima E joga esse bracinho lá pra cima E faz o caqueado 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 Fala Tiago Farias Tu toca muito firme Tu toca muito firme Tu toca muito firme Fala Tiago Farias Tu toca muito firme Prepara de pé Isso, joga, 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 joga todo mundo Ih, doida, cinco, quatro, três, dois Ei, vou E vai no carriano, carriano Vai no carriano, vai no carriano Joga todo mundo, joga lá pra cima Joga, joga, joga Só quem não quer saber de compromisso, levanta a mão aí Ih, bem Isso, na moral, na moral, na moral Quem é que tá solteiro, bota o bracinho pra cima aí Só quem vê o caçado dá um grito Um, dois Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar a cargar Vai Um, dois, três, joga Ah, ai, o pago de doido. Алou, primos Joga com você Joga Você é bravo, porra Quando lembrar da gênera Sou para tirando a roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquela Faça o caqueado Faça o caqueado Vai, 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 vai Para de pé Para de pé Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Ela sabe que eu vai te dar Quem se deixa louco Diálogo, fora da cintura Joga por alto da roupa Olha o caqueado Um, dois, três, já Balança, balança Agora que balança, balança Agora que balança Tudo vai beber, balança Tudo vai, vai Balança, balança Agua que 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 balança Ela vai cantar Ai, ai, ai Amor Tiago Fariaz Abaixa meu sentimento Eu não ouvi Eu quero ouvir Mas só doido, agora vai Ai, ai, ai Amor Que bonito Alessandro Malzão Sentimento Guilherme Bradó Guilherme Bradó Aqui de Aceiteua Não sei como esse cara De todo este Meu sentimento Joga todo mundo Só quem tá feliz Quem vai sair chapado Bota o bracinho pra cima Vai Vai Ai, ai, ai Amor Desde que te vi Roubar-te meus sentimentos Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Vai gabundo de luxo Vai até de manhã, meu irmão Como se fosse nada Joga 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 Quando colhei Seu celular Vem uma DJ Tiago Faria Me chamando De meu bem Como é que é Os olhos se encheram De lágrimas Minha da cachoeira Baruinha Tá todo mundo no Brasil De brincar pelo carinho De viu Minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Joga pra cima Mas eu sei É quem se faz É quem se paga E em breve Eu que vou rir Alfredo Projeto Homem das grandes estruturas Aqui com a gente Valeu Alfredo Eu vou voltar pra você Toma que toma que toma Toma que toma que toma Faça o caqueado Faça o caqueado Faça o caqueado Faça o caqueado Vai Você me perder Sol 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 Só Só os caras doidos Joga a mão E dali Você não dá certo Família Heidegger De coração Todo mundo Todo mundo Tô com o Thiago Farias E o rock tá mil grau Tô com o Thiago Farias E o rock tá mil grau 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 Só os caras doidos Joga a mão E dali Sol 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 Dali Dali Sol Soquinha de tapixuna Na moral Na moral Quem aqui tá gostando Por favor Põe barulho pra mim aí Parabéns O Vitória Por mais um aniversário E vamos cantar Os parabéns aí Parabéns Pra você E nessa data Querida E muitas Isso Muitos anos De vida E parabéns Pra você E nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Vitória Tchau E doida DJ Tiago Faria Marajosa Joga pra cima Talvez você Já saiba Que ainda Gosto Lembrando Isso Bebê Obrigado Tassinha de Moras Bairro Bairro do Porto Itapixuna Da Brasília Um abraço Tiago Faria Nossa história Chegou ao fim Joga o bracinho A saudade Que Acessão do virador Carlão Vire Caixa de Santa Maria No Cézada Presente também com a gente O Henrique O Henrique O Henrique O Henrique Escrito numa tatuagem De amor Junto está Seu nome Amém Tô realizando um sonho Eu não acredito nisso Não acredito nisso E breve nos cinemas No impossível Abraço para o Drogres Drogres Silva Donino Silva E o Zair da Nike Bora raio Tamo junto Parceiro Tiago Faria Um pacote para o Rodrigo E o Samuel da Nike Meu irmão Já Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Bora joia, só E os primos mil graus Tamo junto Dia 31 a gente vai tá Com o adiota No aniversário dos caras Meu irmão No dia de paco Eu vou lá e pego hoje de novo Aê Tadinho do adiota Ou ele me ama Ou ele me mata Mas acho que ele me ama Porque eu também amo ele Olha o Denis da pescara Bora Denis Tá apaixonado Tá apaixonado Aquele teu amigo babaca Vai Fica cinco minutinhos Vai, vai, vai Até lá que passa Cinco minutinhos Com o celular dela que passa Fica só um minutinho Com o celular dela que passa Tá apaixonado Babaca Tá apaixonado E joga todo mundo Vai, vai, vai Fica cinco minutinhos Com o celular dela que passa Meu amigo Renato Ele que tá aqui olha Ele que tá aqui olha Ele tava presente comigo domingo Ela que passa Lá no Tacuandeu Foi sucesso Pô lá Tiago Farias Falou É meu irmão O cara tá aqui comigo Frate Todo mundo dá-lhe sal! Se tu fosse mil grau não era esse, era atual! Se tu fosse mil grau não era esse, era atual! Se tu fosse mil grau não era esse, era atual! Se tu fosse mil grau não era esse, era atual! E o quê? Dia 20 de novembro é aniversário do Ramon dos Flux! Segue o pai! O Vagamorão do Flux está aqui presente com a gente também, Didier Maurinho e o Kevin de Belém! Vai estar sagudindo tudo! E bota tudo vai beber! Eu vou ficar com a p... Qualquer me alugar, vou pedir emprestar! A mulher que tá solteira vai descer! Quanto seguro na tua mão e depois te levo pro palco! Eu sinto rebolando! Já tá aqui com o Thiago, pareço! Tamo junto, bandidão! E bota tudo vai! Baragnado, bandidão! Tamo junto! Eu sinto rebolando! O Toninho da pescada! O nome de eu sinto rebolando! Tá de Toninho! Clipe da eliminação de Viseu! Raimundo Leandro! DJ Werner! Vai, vai, vai! Eu sinto rebolando! Chamando seu voz! A mulher que tá solteira bota o bracinho pra cima aí! Vai, vai! abre! quadrinho pra cima! Duba! Fale o Wendel! O Wendel falou Thiago, meu irmão pelo amor de Deus! consegui trazer você, meu irmão! teu paizão também, né? Parcero João, também grupo de esforços Vai atrasar o Thiago Faria junto com o meu parceiro Wendel Tamo junto papai Já Parou Quem tá solteiro bota o bracinho pra cima aí Quem não tem hora pra chegar em casa bota o bracinho pra cima Quem tá vim de dançar é garradinho agora O Vida Vitória agradece o empresário Wendel Silva Vou trazer o Thiago Faria aqui na tradição Na festa do Vitória, 17 anos Sucesso total papai Bora dançar a garradinho, bora Tá tão difícil, difícil pra me aceitar o fim do Tendo que ir pra Belém mais tarde, vou tocar Lá no bairro do Tapanã Segunda-feira no Caribe Show Pega a patroa Bora dançar a garradinho, vai DJ Thiago Faria Então Lá no bairro do Porto Itabichuna Bora, Jocê Lá na praginha, papai Toda rapazinha, né, peso? Valeu, menino Tamo junto Então Lá no bairro do Porto Itabichuna Matheus, da construção Já que mora, Matheus Bacana pra dançar a garradinha, né? DJ Thiago DJ Thiago You get it! Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, Zona Sul É aí que favela lá que se apaixona A pressa fundamental que falta O Nacílio Morena, GDF Aqui, Brasília, te abraço! Vai! Olha isso da conveniência, a magueirinha De açaiteu Também é da Pratina, meu irmão Tamo junto, papai E diz assim pra mim Big Douglas, o melhor tegradista da região Esse tem nome Um abraço pra mim Tudo da metalúrgica para o Ibana Amor dos vagabundos de luz Bora, Ramon Olha o descenso dos primos também Valeu, menino DJ Thiago Farias Os primos Tamo junto, papai É, vai ser com eles A gente vai tá aqui, ó DJ Thiago Farias Uma conversa Olha o Jóelso Sei que tá esperando uma crítica Como é que é? Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Você não sai gardinho, vai Não tem platinha Eu não tenho bebida Júlio Farias Júlio Farias É poeira levantando, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. São dois corações disputando quem é o mais forte. É a galera da panificadora xudiana, junto com os primos mil graus, pode crer. Tá aqui com a gente, valeu. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se escassem procurando o forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Panificadora Flamengo e Caribe, é isso? Tamo junto, papai! Olha o cara falando, Thiago. É, tu veio acabar com o meu coração. Toca essa música pra mim de novo. Amigos do rolê oficial! Mente Romano. Tamo junto! Primeiramente, guarde suas almas. Como é que é? Já me machuca tanto a sua avança. DJ Tiago Faria. Paragnado pra cima! Ah, tem bastante aqui. Uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma criança. Alfredo Projeto! Mas eu tô com... Um abraço, Alfredo, pra você! DJ Tiago. Hoje não tem... DJ Tiago. Não tem vítima. Que festa bonita, meu irmão. Eu não tenho bebida. E o quê? DJ Tiago Faria. Você com raiva me atacando e eu só com um bestouro. Como é que é? Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas quatro... DJ Tonino Mix tá presente. Um abraço, meu brother! Vamos junto, papai! Você sabe que é nóis! São dois corações... São dois corações, meus primos mil graus! Porque é o mais forte... DJ Vitor Bressão de Belém, do Pairo do Canudos... Tá aqui presente com a gente. Estou um troco... Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Rapaz, só quero ver todo mundo dançar. E o Tiago Fariaz é ousado e vai tocar! Você sabe que é o mais forte... E tem uma olhada... Óbvio, isso dá 150, Mayane. Tipana de pé, o DJ Gesso do Araída aqui com a gente. Valeu, Boninho! E é pra dançar! DJ Tiago Faria. Me leva pro seu colo... Pode me eninar... Me cubra de carinho pra cessar meu frio... Fala em meus ouvidos, me causa arrepios... Alisa meus cabelos, tira o meu medo... Vamos juntos, DJ Toninho! Sua vida sempre... É, papai! DJ Tiago! Entre a gente pode acontecer... Um amor curto da vida ou um momento de prazer... Sem lugar... Misturar já viu! Tem que botar pra Belém mais tarde! Sol ou em noite de rua... Joguei! Vem, te atraio com meus olhos, com sua armadilha... Você é minha presa, meu prato preferido... O DJ do Bressão, lá de Belém, do bairro do Quenudos... Rosias de Castanhal! Valeu, Boninho! Vem, te atraio com meus olhos... É pra dançar! Tira, você é minha presa, meu prato preferido... DJ Tiago Faria. O meu primeiro burro... Bora, Guenauro! Tira, você é minha presa, meu prato preferido... Alisson Magalhães, da Saiteua! Um abraço, Boninho! Ao cor do sol... Eu vou te dizer... Que o nosso amor... Não pode morrer... Trazer três pacotes... Quando as estrelas... No céu despontarem... Três cervejas... Por isso, Magre, não! E a lua... Tô só na manhosa aqui... E então... Eu serei... Valeu, Douglas Silva... E o Silvio Isaías, da Nike... Bora, Raiva e tamo junto, papai! Alô, Paulo Calado! Tira, Nato, DJ Pingo também! Tamo junto, papai! DJ Tiago Faria... O Tony da Pescara... Serei amor... Vai! O sereno... E o luar... Será você... A dente de... DJ Tiago... DJ Tiago Faria... A gente falou que ia chegar e tocar de tudo... Pra essa galera maravilhosa de Itapixuna... Pega a patroa, vamo dançar sim! Estou cansada de esperar... Alô, primos! Tamo junto, papai! Dia 31, a gente vai tá de volta, né isso? Reveião dos primos, Tiago Faria... DJ Tiago Faria... Como é que é? Eu preciso me encontrar... Barulho do braço, papapá! Minha vida é uma rotina... Eu não quero mais brincar... Está bacana pra não sair, Garradinho... Eu não sou mais... DJ Tiago Faria... Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz... Nós saímos da família... Os primos... Gêmeos são da família... Heidegg de coração... Vai! Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz... Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais... Me diz assim pra mim! Toma! Agora eu quero ver... DJ Tiago Faria... Você não deu valor no amor que oferecia a você... Esquece! O meu coração chorou... DJ Tadino Mício... Um abraço Tadino pra você, membrano... Tamo junto, papai! O que te oferecia... Ele é no bar alto da mangueira do Araí... É, papai! O que lindo, irmão... Que já é... Pra relaxar, vai! E o quê? Você brincou com os meus sentimentos... Justo eu... Bora, Anderson, pra cima! Você e a Jace lá na Pratina, meu irmão! Tamo junto! Você me perdeu... Danielzinho, na família Vitória! Deu valor em mim... Alô, Daniel! Não devo amor... Como é que é? Não vou mais chorar... Toda terça e quinta tem a live do Tiago Farias... A galera já se liga na nossa live toda terça e quinta, oito da noite... Ter você... Já é sucesso! Não vou encontrar... Alguém, bebê! Alguém que vale amar... DJ Tiago Faria... Abraçar também o João... Ele que é o responsável... Olha lá, João! Perdeu? O grande amor... O hino da Cachoeira... Eu voltei... Aguinaldo falou, Tiago, a eu e a mãe do homem... Porque... DJ Tiago Faria... Eu não sabia, bebê! Vou... João, olha só! É nóis! Samuel das estruturas! Por isso vale tentar... Vai! Como é que é? Teu sorriso é sempre o meu... Nascido de modas, bairro do Porto, Itapichuna! Como é que é? Ah, cintilante... Mais bela é o teu olhar... Vai! Um sol... Vagabundo de luz também... Dobra a gente, abraço! Um bom de... Tá todo mundo aqui, o anel! Um bom... Um sol... E a mais bela luz do ar... E é pra dançar! Como é que é? Por isso vale tentar amor... Ah, ah, ah... Teu sorriso é sempre o meu prazer... Vale tentar amor... Ah, ah, ah... Galera do... Galera do Preto! E do Arangelinho tá com a gente? É o teu... O Samuel da Like parou! Isso é... Uma... Ai, ai! Um da aventura... Pode o caqueado, vai! Debochado, debochado, debochado... Toma, toma, toma... Toma, toma, toma... Vai, 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 vai... Me bota tudo pra mexer! Tão falando pra geral... Por que eu vivo assim? Diz que não tomo jeito... Tá que paga meu boleto, porra! Se eu te incomodo, então de... Vamos lá! Nós pode até ser... Bora o Edel! Nós é debochado... Não gosta da minha... Bora, João! Bora, João! Debochado, sinto muito... Puxa mil graus, já em 41 pacotes! Quatro, quatro... Bora, João! Vai, vai, vai! Debochado, debochado, debochado... Caqueado, do caqueado, do caqueado... A minha debochada... Ela dá aventura... Aventura... Tá espanando pra geral... Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito... Tu é que paga meu boleto, é? Se incomodo, então de liga o celular... Nós pode até ser liso... Vai pra cima! Se não gosta de mim... Do meu jeito debochado... Me desculpa... Olha como eu tô preocupado... Sucesso! Já! E a babala e solta o suco, papado... Traz um sucesso total... Sucesso total! E assim... Já! E hoje é sexta-feira... O Hidra Cachoeira! Dá becuda em rapariga... Fuma cigarrão contra... Olha o homem das estruturas também... Um abraço, maninho... A abelha com o meu... Vamos junto, papá! Carra dentro do hotel... Vai! Mas hoje é sexta-feira... Dia de borra salário... Dá becuda em rapariga... Fuma cigarrão contra... Essa muda é muda mesmo... Acho que a abelha com o meu... Vou dar foto pra isso... Relada com três no motel... Sextou, sextou, sextou... Eu sei... E já que tu sextou... Tu vai sentar mais uma vez... Sextou, sextou... Sextou? Eu sei... E já que tu sextou... Bora, bora, bora! Uma vez... Sextou, sextou... E joga todo mundo lá pra cima... Vai, vai! Sextou, sextou, sextou... Eu sei... E já que tu sextou... Tu vai sentar mais uma vez... Eu vou deixar você ir embora... Mas com a minha marca do seu pescoço... Eu quero ver, bebê! Agora o seu namorado... DJ Tiago Faria... Como é que é? Fazendo que a gente tá ficando... E aí? DJ Tiago Faria... Como é que é? E quando a gente tá na cama... Ele liga... Parece que adivinha... Quando a gente faz amor... E na hora que você tava suadinha... Eu te dei uma chupadinha... Você arrepiou... Eu vou deixar você ir embora... Mas com a minha marca no seu pescoço... Agora o seu namorado vai saber que você tem outro... Diz assim pra mim... Eu vou deixar você ir embora... Mas com a minha marca no seu pescoço... Agora o seu namorado vai saber que você tem outro... Vai! Isso é barato, papai!